Eu acho que a realização dentro do terceiro encontro de blogueiros progressistas de uma audiência pública da Câmara dos Deputados para que seja discutido o projeto de marco civil da internet é a expressão de como é importante a democracia participativa, ou seja, o envolvimento dos cidadãos, dos movimentos organizados na elaboração de projetos de leis e políticas públicas. Esse marco que já é fruto de um grande processo colaborativo coordenado pelo Ministério da Justiça que chegou à Câmara e que continua o desenvolvimento desse processo colaborativo com audiências que tem circulado o país e que hoje aconteceu aqui em Salvador. Eu acho que o debate foi muito importante, mostra que há no campo do movimento social, mas democrático, consensos importantes no sentido de que seja garantida a neutralidade da rede para que seja preservada a democracia, a liberdade de expressão, o direito à comunicação. Então eu acho que o debate foi muito positivo, muito rico, mostra que há questões ainda a serem melhor ajustadas no projeto no sentido de nós conseguirmos caminhar para termos talvez uma das legislações mais avançadas do mundo para a internet, uma legislação que garante direitos e deveres e que vai ser uma carta de princípios importante para que a gente tenha aí uma internet livre, democrática, colaborativa, criativa. Então eu acho que foi muito importante.